O que é o Guinness Book? O que é o Guinness Book? É isso mesmo que você vai ouvir, Free Fire acabou de bater um recorde mundial e entrou para o Guinness Book. Então galera, quem fala com vocês é o White e hoje eu vou trazer para vocês essa história do Free Fire e falar sobre o recorde que eles bateram nesses últimos dias, beleza? Lembrando que se você é novo aqui na Central e gosta de assuntos relacionados a games, notícias, opiniões, é só se inscrever que a gente tem vídeo aqui todos os dias, beleza? Bom, então vamos lá galera, você deve estar se perguntando agora né, White, fala para mim, o Free Fire bateu o recorde de que? Ele bateu o recorde de, sei lá, o jogo com os melhores gráficos? O jogo com o maior número de chifres? O que eles bateram de recorde? Não, não foi nada disso. O Free Fire ele bateu o recorde de maior projeção de um jogo já registrada na história. Olha só, em dezembro de 2020 o título desse recorde era do Xbox que entrou para o Guinness ano passado com a maior projeção de um jogo já registrada E isso aconteceu durante uma transmissão do Destiny 2 Beyond Light na lateral de um prédio em Las Vegas no estado de Nevada nos Estados Unidos E agora, oito meses depois, o recorde foi batido pela Garena com o jogo Free Fire O marco ocorreu da mesma forma, foi em Las Vegas, nos arredores do Tropicana Resort e Casino durante um evento comemorativo de quatro anos do jogo Caramba, o Free Fire tem quatro anos já? Nem parece, né? De acordo com a Garena, a projeção contou com mais de 1.6 milhão de luzes que foram capazes de iluminar praticamente toda a fachada do hotel na cidade norte-americana Inclusive tem até um vídeo que eles fizeram aqui no canal do Free Fire Cara, ficou, sinceramente ficou muito bonito, cara Ficou muito bonito mesmo, eu acho muito da hora esses jogos de luzes, eles fizeram ali um mosaico muito foda Uma projeção muito foda mesmo Eles falam, né, que a área coberta por essa projeção, ela correspondeu a 4.2 metros quadrados, cara Foi grande mesmo Mais do que o dobro do recorde anterior, que era do Xbox, como eu falei pra vocês E nessa transmissão, além de, né, colocar ali o logo do Free Fire na fachada do hotel Eles também fizeram rodar uma gameplay Então, basicamente, o prédio virou uma TV gigante, uma tela enorme, tá ligado? E ficou muito massa Ah, e além desse recorde de projeção, eles acabaram batendo também um outro recorde Esse outro recorde foi que eles utilizaram o maior número de lumens A quantidade, né, de medida relacionada à óptica Já utilizados por um conjunto de projetores Então, o Free Fire bateu dois recordes com essa projeção lá em Las Vegas Batendo a última, que era do Xbox Cara, eu acho muito legal quando eles fazem essas coisas nos prédios Inclusive, eu lembro de uma notícia que eu trouxe pra vocês Que o Free Fire e o Cyberpunk, né, colocaram nos prédios de São Paulo Fizeram aquele mosaico bonito, aquela arte, botaram artes, né, dos seus jogos Eu lembro que o do Cyberpunk, inclusive, foi pro marketing, né, porque era antes do lançamento E acabaram sendo multados em São Paulo, né, porque não podia colocar nos prédios Eu acho bem legal A justificativa pra não fazer essas coisas é que eles dizem que pode poluir a cidade Se várias empresas quiserem ficar colocando, né, esses mosaicos Fazer essas projeções e tal Eu até entendo, mas mesmo assim, eu acho legal Ficou bem bonito, a galera que passava pela rua Sempre falava, né, ó, eu vi tal propaganda do Cyberpunk e tal Então, eu acho bem interessante E ficou bem bonito também lá em Las Vegas Que já é uma cidade bem iluminada, né Então, ficou bem legal E eu tava lembrando também de outra coisa que eu quero deixar nesse vídeo aqui registrado Que tem até um vídeo na Central também Que eu recomendo vocês assistirem depois É que não é a primeira vez que a gente faz um vídeo sobre records E o último record que a gente trouxe foi da EA Games E esse aqui é engraçado A EA, em 2019, cara, já faz dois anos Ela entrou pro Guinness Book com um dos comentários mais negativados do Reddit da história, cara Cara, isso aqui foi absurdo Eu lembro que a EA teve 683 mil votos negativos em um comentário postado Do seu gerente de comunidade no fórum do Star Wars Battlefront 2 O Battlefront 2, na época, tava passando por bastante problema em questão de público e de marketing Porque os caras conseguiram fuder o jogo com o Loot Box Vocês lembram que pra você desbloquear um personagem dentro das caixas Era basicamente ou você paga ou você joga 80 a 90 horas Então a galera não aceitava isso Porque era basicamente, tipo, cara, era impossível você pegar Era impossível Ou você pagava, pegava em Loot Box Ou você não conseguia Você ia ter que jogar muito tempo, cara Era absurdo E aí foi nesse momento que a EA começou a ser hateada absurdamente Por causa das Loot Boxes Acredito que até um pouco antes já era bem mal vista Essa prática da EA Mas no Star Wars foi tipo um impacto gigantesco Que a galera começou a perceber que Opa, essa merda de Loot Box precisa acabar, tá ligado? A gente precisa ir contra essa porcaria Porque senão desse jeito não vai dar certo Até hoje eles usam ainda no Fifinha, né? Mas tem gente que banca, né? E esse comentário, né, que a EA fez Pra ter tanto hate na época no Reddit Olha só, vocês vão lembrar dele Abre aspas pra EA A intenção é a de prover aos jogadores Um senso de orgulho e satisfação pessoal Por destravar diferentes heróis É isso mesmo A EA na época, né, pra justificar as Loot Boxes Ela dizia que era legal ter aquele sistema Porque quando você abria uma Loot Box Você tinha um senso de orgulho Uma satisfação por conseguir aquele item Mas aí, né, a gente pensa Quantas caixas você tem que abrir pra conseguir aquilo? Qual que é a porcentagem que você consegue um item numa Loot Box? Se você parar pra pensar Um herói raro Algum item raro dentro de uma caixa dessas Às vezes é 0,01% de cair E aí quando você consegue Realmente é um senso de orgulho Mas e todas as 350 mil vezes que você abre uma Loot Box antes E não ganha nada? É senso de quê? A EA é muito safada, cara A EA é muito safada Então na época Eles tiveram 840 mil Dislikes, né Votos negativos Nesse post E acabaram entrando Pro Guinness Book Então a gente tem A EA A gente também tem Agora o Free Fire Antes era o Xbox Provavelmente já deve ter tido Algum outro recorde de alguma empresa Mas eu não tô lembrando agora Lembrando que se você que tá vendo esse vídeo Lembrar de algum recorde Que você achou legal já no Guinness Relacionado a games ou outra coisa Comenta aqui Porque eu acredito que deve ter um monte de coisa muito louca lá Bom, mas era isso tudo que eu tinha pra passar pra vocês Essa era a notícia Essa é a minha opinião Eu sinceramente gostei do mosaico que eles fizeram Achei bem legal Mas comentei o que vocês acharam sobre tudo isso Lembrando que se você for novo aqui na Central E gostou do nosso conteúdo É só se inscrever Pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games É só ativar o sininho que você vai receber uma notificação Sempre que um vídeo novo sair aqui do canal Beleza? Enfim, aqui quem falou com vocês foi o White E eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Fui